Música 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 O terceiro, o que não estamos querendo? Não, não! Quem estão aqui na África? Vocês estão no zamão da África? Nós dizemos que a presença pela África do Brasil, nós dizemos que a presença da África da África, a Missão! A Missão! Eu vou dar uma resposta. Eu vou dar uma resposta. A menina, a menina, eu vou dar uma pergunta. E aí, a menina, eu vou dar uma presença. Seu Mateus fez oito de Mateus, o que foi 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 que foi. E aí, a gente foi saída, e a moheme que não era. Eu vou dar uma segunda vez. Vou dar uma cordeira. E aí, aqui, Zéu te presta bem. Quem aqui é muito maisüllou oäv prêmio? Vamos lá no 350. ohl 장rage, mas, Sala II, para eles foram um problema que eu, vamos lá fazer um pronto. Está aqui, ele vai jogar um jantes? Ciência vai tomar, pois ele não vai pegar. O que você conhece? A gente não conhece? O que você conhece? A gente não conhece. Não conhece. Se a Haití não se levou até aqui. Você não conhece? Não conhece. Não conhece. Não conhece. Não conhece. É para o Brasil. É isso que vamos nos ver. Mas vocês, serão nas braves, porque as crenças foram muporte, porque as Crenças podem sershopados, mas não há isso, o quê? O関os, o sexo comunista, vocês vão começar a atacar eles? Vocês vão pronunciar o way ab constante e o fechado para fazer o at message. Hoje vocês ficamulentas em discussão oêm. Nós somos esc sweetestes com��고. Nós somos o senadores, Isso é lógico! Não estou claro! Se não quer ficar com as vezes, não? Isso é louco! Mas tu não tem tantos Hoochmores, não te Benguia, não quer que te tenha querido você. Você encoube sua vez? Não! Quando... Quando que está bando? Aí eu disse como meu pai da Zini. E quem dizia? Isso era que não podem derrubar oình. Letras levar o movimento. Vamos derrubar o Brasil e você vai derrubar? O que é isso? É isso que não tem problema com a gente! Ok? Por isso isso são as minhas. Mas há isso não há quem está. Há isso não há quem está. Mas há outros! Um companheiro que morríamos na China! Nos dias da 21ª, vocês estão abajando! Mas o senhor é um governo? O senhor é um governo? Oh senhor, é um governo? É um governo? Sérgio, é um governo? É um governo? É um governo? Não é um governo que morreram? Nós temos que sair para o país de Haiti. Nós temos que sair para o país de Bahia. Nós temos que sair para o país de Salinas. Porque nós temos que ter uma decisão. Para Haiti para o país do mundo. Como você quer dizer, Haiti é nós. Nós é a África. Hein? Haiti, é a gente que está saída do continente africano como a América. Vamos ouvir. Haiti é com a África. É isso que nós temos que dizer. Vamos ouvir. Onde está a gente que vai chegar na rua. Nós vamos lá até o final. O que você quer dizer. O que vai falar. A Haití, não está a falar com todos os países. O que é a gente que está com a América? O que é a gente que está com a América? A que é a opinião? O que é a opinião sobre isso? Por que a opinião sobre isso? O que é a opinião sobre isso? O que é a senador? O que é a senador? O que é a senador, que é a senador? O que é a senador? Rápido! ... Não, 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 não. Não, não vai! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! 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 Não, não!